Fala meus amores, hoje é dia dessa senhorita aqui e tomar o que? A vacina. Você sabe quando a pessoa tá ficando velha, quando a pessoa é chamada pra tomar a vacina, né? Não, meu filho, já começaram a chamar os de 15 anos. 15 anos de casal. Ei, vamos comigo até lá no centro de convenções. É chique, eu fui aqui na Itaoca, agora você foi no centro de convenções. Não, eu era no bom sucesso, aí como tinha 30 dias eu fui pra Itaoca com um ótimo atendimento do Valdemar ali. E você é no centro de convenções. É no centro de convenções porque ela é convencida aí. Quem é convencido vai no centro de convenções. Era pra ser no centro de convencidos, né? Vai tomar a vacina. Vai ser junto comigo. Chega de boca, cadê o que é meu? Ok. Então vamos, vamos embora. Bora, 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 bora. Cuida. Uh, da velhinha. Uh. E antes dela ir tomar a vacina, ela passou pra encher o bucho. Pra ver se não sente nada, né garota? É. Tá com medo? Bucho sem a gente, bucho sem a outra e tal. Tá com medo de tomar a vacina? Tô. Um pouquinho mais rápido. Hum, vai voltar uma pessoa melhor, vai voltar uma pessoa mais coisada. Vai ter fé. Vai dar fé. Todo mundo sabe que pra ter uma boa noite de sono é preciso um bom colchão. E é isso que a Prole 20 vende. Saúde! A Prole 20 é uma fábrica de colchões convencionais e hospitalares certificados pelo Inmetro. Qualidade total. Agora com aquele precinho que cabe aí no seu bolso. Sabe por que que é mais barato comprar na Prole 20? Porque a Prole 20 fabrica o colchão que vende. Vem pra Prole 20! É disso que você precisa! Fala meus amores! Chegamos. Chegamos aqui. Todos nós estamos ao vivo no Centro de Convenções. Onde a minha bichinha vai virar jacaré. Meu Deus! Tá emocionada? Será que eu vou virar jacaré ou não? Tá muito emocionada? Tá com medo mesmo. Tá com medo? Viu que eu não tive nenhuma reação, né? Foi, eu não voltei não. Não tive reação nenhuma. Não tive febre. Pensei até que a minha era daquelas que tava... É vencida, mas não. Olha aí, você manda a mulher chacoalhar a sua vacina. Se borbulhar, você não toma não, né? Você vai correr. É, bora com a gente. Pronto, hein? Nós estamos dentro aqui. Eita, Pedro! Quer tomar também, Pedro? É, falou muito. Falou muito. Vamos entrar aqui, vamos ver. Tá tranquilo. Vai, garoto. Boa sorte. Vira uma pessoa melhor na volta, viu? Mais calma, mas... Tava ela. Tava ela. Gente, lá está ela. Entregou o celular com a identidade. O cara deve ter visto que ela tá conferindo a data dela. Que ela tá dizendo que tem 36, mas tem... Isso aí é o quê, menino? A mulher tá vendendo ali. Olha o quê? Mas pode vir pra cá. Agora, ó. Show! Vai, garoto! Agora é agulha, menino. Eu tô tremendo, vocês estão percebendo? Fala, meu Deus, foi que houve? Ela vai pra onde? Pessoal, ela tá tomando a da Pfizer aqui. Bacana, né? Vocês sabem como é que funciona a da Pfizer, né? A da Pfizer, ela é mais moderna. Ela é um RA mensageiro que leva todas as informações do vírus para o sistema nervoso central, ou organismo, ou... Pra dentro do corpo, como você queira dizer, né? As outras são o vírus, não vivo, morto, claro. Mas a Pfizer é o RNA mensageiro. Leva toda a mensagem pro organismo, sistema nervoso, que aí produzem os anticorpos e essa vacina que ela tá tomando agora. Informação aí no canal. O primeiro procedimento foi pegar o cartãozinho. Agora eu vou aqui pra sala que faz a vacinação. Ai, tem que andar bastante. Gente, agora partiu tomar vacina. Agora vai dar certo. Eu passei por dois negocinhos. Agora chegou aqui minha hora. Me chamaram já. Já estou aqui. Já estou nervosa. Já estou nervosa. Já já ali, ó. Estou nervosa. Estou nervosa, amiga. Tu vai devagar, viu? Por favor. Eu sou meio medrosa, olha, gente. Estou nervosa, amiga. A minha dose. Estou levando o tamanho da agulha. A melhor internet do momento te convida a conhecer os nossos planos empresariais. Gente, a Zuri dá um banho de tecnologia, velocidade e muito mais conectividade pra sua empresa. Então vem conhecer os nossos planos empresariais, tá bom? Tecnologia e inovação tem nome? É Zuri. Vem pra Zuri você também. Traz a tua família. Traz a tua empresa. Eu sou a Zuri. E você? Aaaaaaah! 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 Está vacinando, gente! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tchau, Zuri. Daqui a pouco eu vou. Eu tomei a vacina. Foi tranquilo. Não senti absolutamente nada. Meu Deus. Obrigada, senhor. Senti dor. Senti nada. Sentiu nada. Nem vontade de se separar. Me deixar solteiro. Aaaaaah! Essa vacina é vencida, viu? Aaaaaah! 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 Não deixaram não. O povo daqui é uma frescura. Aaaaaah! Aaaaaah! Tudo bom? Como é que está? Aqui o show, né? Valeu, viu? E aí, querido? Você sabe que você tomou a Pfizer, né? Sabe que a Pfizer é a mais moderna que tem. O que leva todas as informações do vírus, no RNA, para dentro do sistema nervoso central. E aí, ele fornece todas as informações e cria os anticorpos. Ou seja, leva o negócio para dentro do busto da gente e ela fica fora. Aaaaaah! Quando é a sua primeira dose? A sua segunda? A sua segunda? É a primeira dose. Show! Parabéns aí o pessoal do governo do estado da Prefeitura que está agilizando. Ceará está na frente. Guaramiranga já está todo mundo vacinado. Toda a população adulta, né? E brevemente a gente. É isso aí. Vamos devagarinho. Ceará estava em alta e agora está em baixa. Graças a Deus. Olha aí, velhota, tomou a vacina. Ei, amor, vamos aproveitar que nós estamos aqui e fomos no shopping? Fala, meu Deus. Pedro, ela está normal. A vacina realmente não fez nenhum efeito colateral, não. Ela está ela mesma. No shopping? Pode comprar nada. Depois de tomar vacina, você não pode gastar um real. Tem escrito na bula. Tu não leu a bula, não? Era em chinês. Não pode ganhar nenhum real. Centro de convenções, né? Lindo. Bacana. Mas a gente não pode nem pisar. Se pisar, tem que pagar e caro. O artista para fazer um evento. Ô, Glória. Porra que é nossa. Mas é assim mesmo. Um dia quando o Pedro for jogador e presidente do Brasil, a gente muda essa porra. Essa criatura do outro mundo agora está dizendo que está com medo de ser a vacina vencida. Por quê? Porque não doeu. Porque eu não senti exatamente nada. Tu queria que arrancasse um pedaço? Não, mas não é de nada. Eu não sei nem onde eu tomei. Eu não estou sentindo nada, 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 assim. Nenhum cômodo no braço, nada. Agora não. Agora não. Mas amanhã também não vai, porque eu não senti nada. E você é mais forte do que eu. Quando eu peguei o Covid, quase que eu me arromba e você ficou boazinha fazendo as coisas. Foi a única doença que fez ela fazer as comidas dentro de casa, varrer a casa. Nós ficamos isolados só nós dois. Ela fez tudo, limpou a casa, varreu a casa, fez comida, fez suco, me deu remédio. Aí depois ficou bom do Covid? Nunca! Nunca mais fiquei doente. Aliás, ficou doente de coragem. Não, mas não. E tu, Pedro? Quer tomar uma vacina? Não, pode ser, vai. Pode ser, pode ser, pode ser. E desce. Eita, jogador. Bora ver o recado que a Loteria Aldeota preparou para a gente. Cuida, Loteria Aldeota, o rei do bolão. Roda aí. Meus amores, eu estou aqui na Loteria Aldeota, o rei do bolão, a loteria número um do Brasil, para garantir o meu bolão da Mega Sena, da Quina de São João e outros bolões exclusivos que só a Loteria Aldeota tem. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode saber muito mais informações sobre os bolões e sobre as premiações no YouTube da Loteria Aldeota. Não perde tempo, não. Loteria Aldeota no YouTube está te esperando para mais informações, tá bom? Vem com a gente, o rei do bolão. A sua sorte vai mudar.